O que é o Parque Ecológico Municipal do Perequê? Não é Parque das Cachoeiras como chamam por aí, Parque Municipal Ecológico do Perequê, aqui em Cubatão. Eu estou vindo aqui, lógico, não só para mostrar a beleza do local, mas eu não diria fazer uma denúncia, mostrar algo que não é legal. As pessoas vêm para cá e a questão não é só o lixo que é deixado, vou mostrar algo para vocês que o pessoal tem feito e não sabe o que fazer. Olha só, vou virar para cá, vocês vão perceber aqui embaixo, nisso aqui, esse montinho de pedra, alguém passou por aqui e não soube se controlar. Não é quem não soube, acabou vindo para cá na verdade e eventualmente evacuou, defecou aqui no local, perto da água. Ou seja, a pelo menos 8 metros. Gente, para evacuar perto de rio, você contamina todo o rio. Urinar perto do rio, você contamina. A distância mínima, pelo menos, de 25 a 40 metros, 50 metros, pelo menos. Para isso que nós da Papacapim, entre outros montanhistas, estamos usando o Sheet Bag. O Sheet Bag está sendo utilizado para isso, ou o Sheet Tube, que seja. O que é importante também explicar, que é fácil fazer, é barato e você pode fazer num passeio de bate e volta. O que foi que aconteceu? Nós viemos aqui nessa cachoeira, muito legal, uma corredeira muito gostosa, a galera está lá embaixo, nadando. E aí encontramos esse local, cheiro desagradável, porque uns garotos que não estavam aqui, saíram porque perceberam que eles tinham feito besteira e deixaram a gente com a obra deles. Chato isso, né? Mancada legal. Pô, a gente é obrigado a ficar no meio do... né? Para não dizer outra coisa. O que foi que eu fiz para poder eliminar o cheiro e não ficar aquele aspecto ruim? Não vai deixar de agredir, né? Não vou brecar a agressão à natureza. Vou mostrar para vocês, vou dar um break e vou continuar esse vídeo. Pera um pouquinho só para poder virar, vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Pessoal, o que foi que eu fiz? Eu peguei várias pedras e fui colocando sobre o esterco, na verdade, de modo que eu fui fechando com pedras menores os espaços das maiores. E fui, na verdade, colocando pedras pequenas nos espaços pequenos e nas maiores até que ficasse esse monte. O ideal é que tivesse uma plaquinha. Cuidado, cocô, não sei o que e tal. Chit-stone, sei lá, não sei. Não dá. Deixa eu agarrar com uma garrafa. Então, assim, caso você encontrar, eu acho que ninguém é obrigado a recolher o esterco que alguém deixou lá, pelo amor de Deus. Mas se você tiver pedras, faça um monte de pedras dessa forma, um bom monte de pedras e vá fechando os espaços que aí o cheiro vai começar, literalmente, a desaparecer. O que eu costumo fazer, por exemplo, eu tenho um buraco aqui, eu vou pegar uma pedra e eu vou, na verdade, começar a fechar esse espaço com outras pedras. Mas pra quê? Pra que o cheiro não se espalhe. Fechar de uma forma quase que hermética, literalmente falando. Tá? Então eu vou fechando esses espaços. Pra quê? Pra justamente manter o cheiro lá dentro. Tá? Como se fosse, literalmente, um túmulo. Tá? Vamos ver aqui, eu vou colocar mais um aqui, ó. Percebe? Eu vou fechando os espaços, como eu puder, com pedras. Tá? Essa não coube, eu vou pegar uma menor. Tá vendo? Eu vou fechando todos os espaços possíveis e imagináveis pra bloquear o cheiro desse material que o pessoal deixou aqui. Tá? Então fica aqui a nossa dica quando você encontrar uma obra que alguém fez aqui no local e deixou. E por favor, gente, vamos usar o cheat bag, né? O cheat tube. Que seja no bate e volta, use o cheat tube. Entra no nosso canal, né? E vamos passar isso pra frente. Não só essa ideia, mas a ideia de manter a tia limpa. É isso aí, gente. Com muita tristeza, saudações e herdejantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.